Bem-vindos à aula de hoje, na qual faremos uma breve viagem pela história da ortodontia. É muito interessante perceber como a história da biomecânica está embutida na história da nossa especialidade. Afinal, nosso grande desafio sempre foi movimentar dentes. E a única maneira de se fazer isso consiste na aplicação controlada de forças mecânicas a fim de obtermos respostas biológicas apropriadas. Compreender, portanto, como o conhecimento foi construído por nossos precursores significa conhecermos nossa própria história, significa entendermos as dificuldades que tiveram que ser superadas e os desafios que ainda enfrentaremos durante o nosso crescimento profissional. Espero que vocês aproveitem esta breve revisita pelas origens da nossa especialidade. Antes de nossa revisão histórica, vamos relembrar o significado da palavra ortodontia. Esta linda palavra se origina dos termos gregos orto, que significa reto, e dons, que significa dente. O termo representa, então, dentes retos ou alinhados. A palavra também representa a denominação da primeira especialidade da odontologia. E o conceito da especialidade, segundo o brilhante professor Robert Moyers, a define como o ramo da odontologia, relacionado com o estudo do crescimento do complexo crânio-facial, com o desenvolvimento da oclusão e com o tratamento das anomalias dentofaciais. Eu gosto muito desse conceito, pois, além de completo, ele reflete a complexidade da nossa profissão. Afinal, de fato, a nossa especialidade é fantástica, capaz de provocar transformações quase milagrosas. Em alguns casos, é como se fizéssemos cirurgias plásticas sem o uso de um bisturi. Mas a ortodontia não faz mágicas. As transformações nos sorrisos e faces que provocamos não ocorrem da noite para o dia. Existe muito conhecimento por trás de um tratamento ortodôntico adequado. Podemos comparar o universo da ortodontia a um jogo de quebra-cabeças, ou ao jogo tétris, no qual vamos juntando as peças para termos uma melhor visão do todo. Diversas áreas do conhecimento e disciplinas conexas são necessárias para a compreensão deste universo. Citamos a biogênese da dentição, o crescimento craniofacial, a genética, a embriologia, a metalurgia, a cirurgia, as técnicas ortodônticas e a fonoaudiologia, como peças fundamentais desse quebra-cabeças. Só não podemos esquecer que este universo da ortodontia faz parte de um universo maior, que é regido por leis universais, ou da natureza. Essas leis sustentam e governam qualquer área do conhecimento, inclusive, e eu diria principalmente, a ortodontia. Estou me referindo às leis da biologia, que constituem o estudo dos organismos vivos, e às leis da mecânica, que constituem o estudo de forças sobre corpos. Juntando essas duas áreas, temos a biomecânica, que representa, então, o estudo da mecânica dos organismos vivos. Creio firmemente que a biomecânica constitui a base, ou seja, a parte mais essencial da ortodontia. Relembre agora como a biomecânica sempre foi a protagonista dessa história. A primeira personalidade a descrever as irregularidades das posições dentárias foi o médico grego Hipócrates, como na citação de que Entre as pessoas com cabeça alongada, algumas possuem o pálato arqueado, e seus dentes são dispostos irregularmente, apinhando-se uns com os outros. Estas são incomodadas por dores de cabeça e otorreia. Anos depois, um proeminente autor médico romano, Aulio Celsus, citou uma movimentação dentária quando escreveu. Caso um segundo dente esteja irrompendo numa criança antes que o primeiro tenha esfoliado, o que deve ser feito é extrair e empurrar diariamente o novo dente com o dedo, até que ele alcance sua posição correta. Foi a forma mais simples possível e barata de se movimentar os dentes. E, de certa forma, funcionava, mas não se tinha nem ideia de como funcionava. A verdade é que, até o renascentismo, mal se sabia o que eram os dentes. Foi então que Leonardo da Vinci, um dos grandes gênios da história, conhecido principalmente pela sua obra Monalisa, desenhou e explicou que os dentes eram formados por grupos, cada qual com uma função, que dependia de uma articulação dentária para o melhor desempenho da mastigação. Mas o pioneiro na descrição de problemas oclusais com indicações de soluções foi o autor do primeiro livro de odontologia. Pierre Fauchor apresentou o primeiro aparelho ortodôntico, a bandoleta, ou bandô, que consistia em uma ferradura na qual os dentes eram amarrados com ligaduras de prata. Talvez essa seja a origem da expressão dentes encavalados. O aparelho funcionava movimentando os dentes para vestibular, mas ainda não se sabia como e nem por que os dentes se movimentavam. Somente no final do século XVIII descobriram que o dente não era osso. O professor escocese de anatomia, John Hunter, foi o primeiro cientista a estabelecer a diferença entre dente e osso. Em seu famoso livro, A História da Dentição Humana, ele também destacou a possibilidade da movimentação dentária induzida, ao afirmar que os dentes podem ser movimentados por uma força aplicada, pois o osso se desloca do caminho da pressão. Até o final do século XIX, a visão da movimentação dentária era somente mecânica. As primeiras considerações biológicas surgiram na primeira obra científica exclusiva de ortodontia na América, do professor Norman Kingsley, reconhecido por desenvolver diversos recursos terapêuticos para as más oclusões, incluindo a aplicação de forças ortopédicas e o uso de protratores mandibulares. Verificamos uma descrição rudimentar dos processos biológicos da movimentação dentária na seguinte descrição de Kingsley. O osso pode ser absorvido sob algumas influências, ou reproduzido. Para mover os dentes, cria-se uma pressão que produz a absorção. A busca por uma resposta fisiológica foi intensificada pelo renomado professor John Farrar, reconhecido como pai da ortodontia americana. Farrar afirmava que para mover os dentes, a tração deve ser intermitente e não deve exceder certos limites, para não provocar dor ou respostas patológicas. Ele salientava a importância de se respeitar uma lei fisiológica, que governava os tecidos. Iniciava-se então a busca pela famosa força ideal, que existe até hoje em nosso meio. Chegamos finalmente em Edward Engel, reconhecido como pai da ortodontia moderna. Não confundam com o pai da ortodontia americana que acabamos de citar, o professor John Farrar. Farrar e Engel foram grandes rivais científicos, dando início às brigas históricas entre personalidades da ortodontia. Brigas essas, que infelizmente se repetem até hoje, muitas vezes por motivos fúteis, como fama e vaidade. Mas voltando ao assunto, precisamos tirar o chapéu para o Sr. Engel, pois ele foi o grande gênio da mecânica, o escritor, o cientista, o professor, o grande responsável pela criação e reputação da especialidade ortodontia. Além disso, ele classificou e popularizou o termo má oclusão, bem como desenvolveu centenas de recursos para o tratamento desses problemas. Sem dúvida, sua criação mais importante e conhecida foi o aparelho Agilwise. Creio que esta invenção constitua a mais relevante da história da ortodontia até hoje, Engel conseguiu obter o controle da movimentação dos dentes nos três planos do espaço. É importante lembrar que o aparelho Agilwise, ou arco de canto, recebeu esse nome, pois sua ação se efetivava nos cantos do arco retangular. O que mudou? Hoje, não precisamos bandar todos os dentes, os brackets são transparentes, não precisamos amarrar os arcos, mas o sistema essencialmente é o mesmo. Mudam as prescrições, existem centenas delas, mas a essência dos aparelhos fixos é a mesma. Se você pensar nos aparelhos mais modernos da atualidade, como os alinhadores invisíveis, por exemplo, você perceberá nestes uma mecânica de funcionamento diferente dos aparelhos fixos. Nos alinhadores, você necessita criar inúmeros recursos, tais como planejamento computadorizado, elásticos, bolhas ou blocos de resina, para tentar atingir o mesmo objetivo final dos aparelhos fixos, isto é, aplicar forças controladas aos dentes. No final das contas, a verdade é que qualquer dispositivo ortodôntico sempre será governado pelas leis universais da mecânica e biologia. Por isso, vale muito a pena investir no conhecimento dessas leis, pois por mais que nossa especialidade avance, por mais que surjam novos conceitos e aparelhos, você saberá compreendê-los e utilizá-los, pois você estará no controle dessa viagem evolutiva da nossa especialidade. O grande objetivo do nosso curso é justamente abordar conceitos fundamentais dessas duas grandes áreas do conhecimento, pois afinal são elas que sustentam nossa prática clínica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.